O governo do Estado está aumentando a fiscalização contra os sonegadores de impostos. O Estado comprou 30 carros novos para os fiscais da Secretaria de Fazenda e a entrega dessas viaturas aconteceu hoje pela manhã aqui na capital. Os detalhes vamos acompanhar agora na reportagem de Antônio Carlos Silva. Em Cuiabá, na Praça das Bandeiras, o governador Mauro Mendes entregou a chave dos 30 veículos Fiat Toro comprados pelo Estado por R$ 3.261.600. As viaturas serão usadas por fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda em um momento mais digital da Cefaz. É para combater pontualmente a sonegação fiscal e Mato Grosso continuar sendo o Estado que mais arrecada impostos no Brasil. Nós tivemos uma queda de arrecadação em comparação ao mesmo que nós arrecadamos no ano passado. Nós estamos abaixo em torno de 2% do que nós arrecadamos no mesmo período do ano passado. O mês de fevereiro e março foi o mês que nós tivemos de fato maior dificuldade. Depois de uma relativa recuperação, mas ainda estamos abaixo da arrecadação nos seis primeiros meses do mesmo período do ano passado. E se você considerar ainda uma inflação de 5%, nós podemos dizer que toma abaixo 7% do que nós arrecadamos no ano passado. Esse reforço vai ao encontro das nossas diretrizes de tornar o Estado mais eficiente e a eficiência tem que estar presente em todos os seus âmbitos. Principalmente na hora de buscar os recursos públicos. Todos precisam e devem pagar para que o Estado possa cumprir como nós estamos cumprindo com a nossa obrigação de devolver esses recursos em forma de obras, serviços, investimentos para o cidadão e para a sociedade. A entrega das viaturas foi elogiada pela deputada federal e pela senadora. Eu que sou servidora pública do Estado é ter equipamentos, veículos como esse, porque na verdade nos dão melhores condições de trabalho, nos faz aí chegar onde realmente o órgão precisa para executar o seu trabalho. A fiscalização é importante para que a sonegação não provoque uma concorrência desleal. E isso é o que nós buscamos. Quem trabalha dentro da lei quer que a fiscalização fiscalize, seja eficiente. O governador e o secretário de Fazenda fizeram críticas em relação à reforma tributária que está tramitando no Senado Federal em Brasília. Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados. São duas dimensões de preocupação. Uma é em relação à arrecadação. Nós somos um Estado produtor com uma população ainda pequena. Então, isso faz com que, quando nós retiramos a incidência do tributo, do ICMS, da produção e colocamos apenas no consumo, isso faz com que nós naturalmente percamos a arrecadação. Então, essa é uma grande preocupação qual vai ser a regra de transição colocada para que nós não tenhamos perdas que atrapalhem a execução das nossas políticas públicas de saúde, educação e tudo mais. Não dá para aprovar uma reforma que mexe profundamente com a vida de 100% dos brasileiros e só depois de aprovado que você vai saber qual o imposto e o quanto nós vamos pagar. Seria uma coisa sair de um restaurante, chegar lá, pedir comida, pedir bebida e sem saber o preço de absolutamente nada do que você está comprando. Então, os brasileiros não podem comprar uma reforma sem saber qual o valor do imposto que nós vamos pagar depois que ela entrar totalmente em vigor.